Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath E hoje vamos fazer assombreado com tinta Ai, eu não sei se eu sei usar direito, hein? Mas eu vou te ensinar do meu jeitinho Então, bora lá comigo? Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês já já o painel, tá? E a gente vai fazer aqui, eu vou fazer de duas formas Pra mostrar como que eu faço Eu não sei se eu tô fazendo correto, tá? Acontece que eu adaptei um jeito meu Porque eu não consigo, por exemplo, ficar passando aqui a tinta toda hora Pra fazer o degradê Vou mostrar pra vocês como que eu faço e o porquê, tá? Tô usando aqui o pincel chanfrado E aí eu vou umedecer ele na água Já tá, o quê? Guerreiro de batalha Porque eu fiquei fazendo no painel todo Então, ele tá molhado, né? Vou pegar aqui no papel toalha E vou passar só um pouco Ele deixar ele ainda carregadinho de água Não posso deixar nem muito água do pincel E nem secar demais Então eu só faço essas duas viradinhas Peguei a tinta chocolate Tinta acrílica fosca Acho que ainda tem um pouquinho aqui E eu despejo geralmente na tampa Vou pegar a pontinha do pincel Porque o chanfrado ele já tem uma ponta, né? Essa ponta eu vou carregar de tinta Eu não fico passando, tá? Pra fazer um degradê Eu acho que ficou muito enjoado Pra eu fazer nas peças todas Deixa eu tirar esse anel que tá me atrapalhando Ficou muito enjoado de fazer nas peças todas E eu resolvi não ficar passando pra fazer o degradê, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou empurrar com a ponta Mas também empurrando aqui embaixo Porque a parte de baixo que tá molhada Ela vai limpar Sabe como? Ela já vai fazer ali Ficar aguado na parte de baixo, ó Aonde tá carregadinho Ele vai fazer mais forte E o pincel vai limpar Pro que eu estou fazendo Eu não senti a necessidade de ficar Raspando assim no vidro Ou numa bandejinha pra fazer o degradê, tá? Porque se você ficar fazendo o degradê antes Por exemplo, aqui agora eu senti que eu coloquei demais Então eu vou pegar aqui nesse acetato E vou arriscar pra tirar esse excesso Só nesse momento que eu faço isso Porque senão você vai ficar toda a vida Pra poder fazer o sombreado no painel, tá? Depois eu venho e vou passando assim, ó Que a aguinha que fica pra cá Ela já dá uma manchadinha na ponta Você consegue ver? Deixa eu levar até aí, ó Então eu não sinto necessidade De ficar raspando assim, né? Passando toda hora o pincel pra tirar o excesso Agora com o meu pincel ainda úmido Eu vou passar assim, ó Umas sujeirinhas por dentro Que eu quero escurecer esse EVA Eu quero deixar ele mais escuro Então eu escureci a parte de dentro E vou deixar secar Eu quero ele manchadinho assim mesmo Pra daqui a pouco a gente colocar o granulado Agora eu vou fazer o sombreado aqui pra você ver Sem eu fazer a pintura por dentro Nesse caso a gente vai ter que ter mais cuidado Porque como eu não vou manchar por dentro Eu vou ter o cuidado com a parte da água Então eu vou fazer o teste aqui agora Carreguei Ele não tá sobrando muita água aqui embaixo Então ele tá bom E aí ao mesmo tempo que eu espalho a pontinha Eu dou uma apertadinha também A parte de baixo Pra ele poder fazer a mancha Quando eu vou fazer esse aqui Eu não deixo o meu pincel tão despreocupado Igual o outro Tão mais molhadinho Eu tenho que secar ele um pouquinho mais Aqui eu já carreguei demais Eu vou lá e limpo Agora eu vou fazer os risquinhos da casquinha Vou fazer com a própria ponta aqui do pincel Então a formiguinha Eu fiz só por fora também Tá? E eu usei chenille pra fazer esses detalhes É limpador de cachimbo, tá? Chenille que chama A gente já vai montar já já E eu vou ensinar você a fazer mel É tão assim realistas E que você vai ver como é que vai ficar bem bonitão Então eu vou fazer aqui pra quem não entendeu A mesma coisa Eu vou carregar aqui na ponta Pelo tamanho do objeto Eu não carreguei demais Então eu vou Colocar na peça Se pelo tamanho do objeto Eu sentir que a pontinha tá demais Aqui eu acho que eu carreguei demais Na água E tá manchando pra dentro Tá percebendo? Mas não tem problema nenhum Eu vou continuar Porque a gente vai fazer a manchinha igualzinho Ali no topo do brigadeiro Então eu não vou me preocupar com isso Vou pegar um pouquinho de tinta E vou manchar dentro Com um pincel úmido igualzinho Pra gente deixar esse EVA Uma carinha rústica Quando eu for mostrar pra vocês O restante das peças Você vai ver qual foi A pegada que eu quis fazer Nesse projeto Então a gente vai escurecer Deixa bem aguado Agora pra fazer a casinha aqui Eu tô usando o pincelzinho fininho Eu tô usando aqui pra fazer A porta da casinha da abelha Cabo do pincel E a terracota Tinta terracota Vou fazer as bolinhas aqui Na casinha E aí você vai deixar secar Mas eu vou fazer aqui Pra poder andar mais rápido Eu tô usando o verniz vitral Amarelo ouro Vou deixar aqui do lado Vou pegar cola quente Vou aplicar cola quente Fazendo assim Caído como se fosse uma cauda Assim que a cola quente Ela tá bem quente Literalmente Ela fica transparente A gente vai deixar isso daqui Ficar opaco Branco opaco Pra passar o verniz vitral Ficou opaco A gente vai pegar O verniz vitral Amarelo ouro E vai passar por cima E demos aqui O efeito de Mel Então vamos montar Enquanto tava secando Eu passei aqui A tinta também por cima Eu só cortei Quadradinhos de EVA Imitando o granulado E passei A tinta úmida Você molha o pincel Tira o excesso E passa pra dar Esse efeito manchado E olha só Onde a gente vai aplicar No urso Eu fiz a mesma coisa Que eu fiz na colmeia E na parte marrom Do brigadeiro Fiz a parte de fora Depois eu vim com o pincel Com um pouco de tinta E bem úmido E fiz a manchinha Aqui o local escolhido Então pra formiguinha ficar É nessa graminha aqui E colei a colmeia Aqui na mãozinha do urso Vamos ver todos os personagens Então vou te mostrar Vem comigo É tanta coisa Gente que não vai nem caber aqui Mas a gente já vai fazer Uma imagem panorâmica Com ele na parede Essa bexiga aqui Eu vou colocar Na mãozinha da coruja E aí eu fiz Essas duas graminhas Aqui pra colocar Embaixo dos pinheiros A mesma coisa Sombrei aqui Igualzinho Tudo igual Acabei de mostrar pra você Tanto na parte mais grossa Como dentro O bolo de aniversário Porque é a festa no bosque Esse EVA aqui De coração Tem lançamentos direto Lá no magazine do EVA Esse de pó Aqui Grande com pequeno É do magazine do EVA Tá O link dos meus parceiros Ficam aqui embaixo Na descrição do vídeo Temos o esquilo Essa parte aqui Do esquilo Eu fiz com tinta A coruja Que é a que Eu vou colocar a bexiga Na mãozinha dela Outra formiguinha A raposa Olha Eu fiz manchadinha Bochechinha manchadinha Tudo manchadinha Igual eu acabei de mostrar E ensinar pra vocês Como que eu fiz O alce Coelho Esse daqui É Vai dar pra ver melhor Quando eu colocar na parede E mostrar aqui no vídeo Pra vocês Esse daqui São os pinheiros Com as bandeirolas Olha a bandeirola Que gracinha Olha Esse EVA adorado É lançamento lá Do magazine do EVA Olha De poá Então Eu vou mostrar pra vocês Melhor lá Esse daqui também É lançamento do magazine do EVA Esse daqui também Esse poazinho Então eu vou reservar Pra gente ver melhor na parede No caso do porco espinho Eu coloquei só as cabeças Do bicho preguiça Esse aqui é o bicho preguiça E esse daqui é o guaximin Mas você pode usar o corpo Do É Da De outras peças Que é só a parte de baixo do corpo Pra continuar Caso você queira Olha Dá pra ficar aqui Na Na Um corpinho cinza Ó Tá É que eu fiz Só as cabeças Porque eu vou fazer Como se eles estivessem Escondidos atrás Dos espinhos Do porco espinho Dessa forma assim Ó Como se eles estivessem Lá atrás Bom gente Todo esse material Faz parte da minha Nova apostila É Vai estar disponível Pra você Na minha loja virtual A apostila é composta Pelo quê? Pelos moldes Em tamanho natural Ou seja Você vai imprimir a folha É Já vai estar tudo pronto Pra você fazer Desse tamanho Que eu tô mostrando aqui E Também eu vou dar dicas É Quais são as tintas Que eu usei Quais são os fundos de EVA Pra você ter esses resultados E dicas assim Pontuais Através de foto E escrito Eu não ensino Passo a passo Porque eu já ensinei aqui Como que eu fiz a pintura Tá Então eu vou dar Dicas pontuais Fotos Pra contextualizar Alguma coisa Que eu queira explicar Especificamente E os moldes Em tamanho natural Pra você Além das fotos Claro individualmente Pra você poder se basear Na hora de criar Caso você queira É Poupar tempo Porque é uma peça Trabalhada Feito com tinta Demora mais Caso você queira Economizar tempo Você pode fazer A parte assim De orelhinha De aqui assim De bochechinha Com o giz pastel seco E o contorno Essa volta toda Com o giz pastel Esse aqui é da Pentel Esse daqui é da Pentel Tá Tem lá no site Do Magazine do EVA E esse seco Dos estojos Que eu mostrei anteriormente Tem no site Do armarinho fogaço É que com tinta A gente vai conseguir Fazer por dentro Essa coisa toda Em tamanho grande Então é isso Chega de conversa Vamos lá ver tudo montadinho Vem comigo Aqui gente Colei todo mundo Aqui na minha parede Botei bem agarradinho Porque eu não tenho Muito espaço Tá Mas você pode distribuir Em chamadinha Como está o tempo Tudo Que precisa Pra uma sala de aula De pré-escolar Você pode distribuir Fazer aí O seu tema De aniversário No bosque Olha que gracinha Muito fofo Gente Muito lindo mesmo Então é isso Se você gostou Deixe seu like E dá um pulo Lá na minha loja virtual O link fica aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra você Tá Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau